O fim de semana dos dias 17 e 18 de agosto foi palco de dois acidentes de trânsito graves em Rolim de Moura, um no sábado e outro no domingo. No sábado, uma caminhonete Dodge Ram capotou após colidir com o veículo modelo Volkswagen T-Cross no cruzamento da Avenida H com a Rua C, no bairro Cidade Alta. De acordo com moradores, ao seguir em alta velocidade, a caminhonete acabou colidindo com outro veículo no cruzamento com a Rua C. Possivelmente, após esse outro veículo, invadir a preferencial, que levou ao capotamento da Dodge Ram. Não foram divulgadas informações a respeito do estado de saúde dos envolvidos. Já no domingo, um acidente envolvendo um caminhão de câmera fria causou danos a um poste de energia elétrica na movimentada Avenida Norte Sul, no bairro centro, próximo à esquina, com a Avenida João Pessoa. O acidente aconteceu quando o condutor do caminhão, ao tentar manobrar para abastecer no posto de combustíveis, acabou engatando a marcha ré e colidindo com o poste de energia no canteiro central. O impacto foi o suficiente para que o poste fosse derrubado, tirando preocupações em relação à segurança e a interrupção no fornecimento de energia para moradores e comerciantes locais. Após o incidente, o motorista fugiu do local, mas foi rapidamente interceptado pela polícia militar no bairro Cidade Alta, a poucos quilômetros do local do acidente. Ao ser submetido ao teste do bafômetro, foi constatado que o motorista apresentava um teor alcoólico de pouco mais de 80 miligramas de álcool por litro de ar expelido, valor acima do limite permitido pela legislação brasileira. A perícia foi acionada para realizar os trabalhos necessários no local do acidente, enquanto o motorista foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp.